O Assembleia em Foco está no ar, acompanhe as notícias desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Na última sexta-feira, os deputados estaduais eleitos no ano passado foram empossados na Assembleia Legislativa. Logo após a solenidade de posse, os parlamentares elegeram a nova mesa diretora do Poder Legislativo. A mesa diretora é a responsável por conduzir os trabalhos diários do Poder Legislativo, que de forma geral envolvem sessões solenes, sessões plenárias e votações de projetos e requerimentos. Eleita para o Bienio 2019-2021, a mesa fica com a seguinte composição. Deputado Fernando Monteiro, do PRTB, como primeiro vice-presidente. Deputado Doutor Hélio Oliveira, do PR, como segundo vice-presidente. Deputado Evaldo Gomes, do PTC, como terceiro vice. Deputado Firmino Paulo, do Progressistas, como quarto vice. Deputado Fábio Novo, do PT, como primeiro secretário. Deputado Mardi Menezes, do PSDB, como segundo secretário. Deputado Flávio Nogueira Júnior, do PDT, como terceiro secretário. E deputado Coronel Carlos Augusto, como quarto secretário. Os parlamentares também elegeram o presidente da casa. O deputado Temístocles Filho, do MDB, foi reconduzido à presidência do Poder Legislativo, após receber 28 votos dos 30 possíveis. O primeiro agradeço a Deus, aos colegas, houve um entendimento. E tudo com entendimento é melhor. O que nós temos que trabalhar é pelo Piauí. Tanto os deputados federais, senadores, deputados estaduais, nós temos que nos unirmos para os interesses do Estado do Piauí. O governador e o Estado precisam desse entendimento. Os deputados justificaram a preferência pela continuidade do trabalho desenvolvido pelo presidente Temístocles. O deputado Temístocles vem trabalhando bem aqui na casa, cresceu a TV Assembleia, construiu o prédio novo, a escola do Legislativo. Ele tem implantado uma série de medidas aqui em prol do benefício da população, oferecendo custos, oferecendo várias benfeitorias para o povo do Piauí. Mais do que nunca, nesse momento de transição em que a gente vivencia agora, com a mudança do governo federal, com rumos totalmente diferentes do que ocorreu antes, é fundamental que a gente tenha aqui alguém já com experiência, e com a capacidade de poder conduzir-nos ao melhor destino. O deputado Temístocles tem feito um grande trabalho ao longo desses anos que a gente está na presidência da Assembleia. Você pode ver que esse anexo, nosso anfiteatro, a TV Assembleia, a Rádio Assembleia, a melhoria das condições físicas das comissões técnicas, tudo isso são fatores preponderantes para o bom desempenho do mandato parlamentar. É o reconhecimento do trabalho dele. E ele já disse que daqui a dois anos não será mais candidato. Aí sim, nós teremos outro presidente dessa casa que não é o presidente Temístocles. Eu estou muito agradecido, não é só pela amizade, mas pelo trabalho que ele faz por esta casa. Nós somos da base aliada. O deputado Temístocles, assim como o deputado Alizaías, também. O consenso falou mais alto, falou mais alto em prol da governabilidade, e é isso que a gente precisa durante esses quatro anos. O deputado Temístocles tem um grande trabalho, um relacionamento extraordinário com todos os membros dessa casa. Tem uma história. A Alep Piauí faz uma grande ação através de investimentos na educação, na formação de opinião. E nós compreendemos perfeitamente que era muito importante tê-lo neste momento como presidente. O consenso exatamente mostra que foi feito o que há de melhor para a casa. Como eu disse, se a gente fosse para a disputa, nós íamos deixar essa casa dividida. E tem muitas coisas a serem feitas pela Assembleia. A Assembleia tem que constituir imediatamente as suas comissões técnicas, porque está bem aí a reforma administrativa, que é imperiosa para o Estado e que o governador quer fazer. Então tem muitas coisas a serem feitas e somente uma Assembleia coesa poderá dar essa contribuição. A Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia. Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí. Em sintonia com você.